Vai, dá uma empurrada. Mano, não acredito nisso. Tô. Leo do céu, mas você também... Olha! Mas muito... Você é azarado, hein, meu amigo? Não vai? Atolou. Não, roda, roda. Ah, essa tá rodando. Deixa eu ver a outra. Como não é blocado, não sei. Esse também. Vai, tá saindo fumaça, vai! É drift! Pô, Renan, ajudou lá, fi? Ajuda nós, atolamos o carro. Fala pra ele trazer uma corda. Dá, dá, do pneu, fi? Ficou queimando. É, nego, melhor... Melhor parar e explica. Eu posso explicar a burrada que você fez? Galera, seguinte. Hoje de manhã, a gente... Eu fiz uma trollagem com o Léo. Gente, você fez! Calma, não fica bravo comigo. Não fica bravo comigo, não. Para que se é o segundo vídeo do seu dia, é mais um vídeo do seu canal. É, mas a licença pra você. Ganhar dinheiro, comprar tênisinho novo. Né? Não vem ficar bravão, não. Que é tênis pra você. É, vídeo pra você. Não tem nada pra mim aqui, não. Ó, fui fazer uma trollagem amigável pro canal dele. Foi nem pro meu, foi pro canal dele. Aí eu falei... Olha que roubou o carro. Isso, roubamos o carro. E eu realmente, eu catei e joguei o carro aqui na rua. Amado. Aí, quando chegamos em casa, o Léo... A gente se acertou. Eu falei... Léo, eu esqueci de tirar a thumb. E, mano, pra quem não sabe, a thumb... É o principal. Ah, é o principal de um vídeo. É a thumb nail, né, mano? Pode ser se ganhar um dinheiro. Tá ligado? Aí eu falei... Léo, vamos voltar lá e vamos tirar a thumb. Eu falei, Léo, coloca o carro ali. Não. Eu sou bonzão. Foi, colocou o carro aqui no meio do mato. Mano, na hora que ele deu a ré no carro, o carro subiu uns 3 metros de altura, que ele passou acima desse morro aqui, ó. E o carro não atolou na hora de tirar a thumb? Ó, vamos reproduzir essa thumb nail? Vamos? Vamos. Que é a thumb do vídeo que eu roubei o carro dele, mano, ó. Ó, foi bem assim, ó. Eu joguei o carro aqui em cima. Vou cortar, vou tirar essa thumb aqui, ó. Colocou o carro aí. Colocou a máscara. Tô aqui tirando a thumb, ó. E a gente, ó... Psh, 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 psh. Vamos, mano? Vou tirar o carro. Atolou. Liga pro meu pai, dá o salário aí. Caramba, viu? Porque o Renan deixou, abandonou nós, ó. O Renan já... Negócio que eu consigo tirar, mano. Tenta aí. Já tira a thumb aqui também. É verdade. Vai, vai, eu vou ligando pro alto aqui. Eu acho que eu consigo tirar dele. Vamos dar a ré mesmo? A ré é a última. Ó, tô ligando pro seu pai aqui. Vamos que é a última? A última pra lá e pra lá. Pra onde? Pra lá. Isso, pra ir pra baixo. Isso, aí mesmo. Tá rodando. Tá rodando, tá rodando, tá rodando. Você nem sente aí de dentro, né? Pra frente também não vai. Tá. Ó, moio. Cadê, senhor, irmão? Ligou pro meu pai? É, tá chamando. Deixa eu ver. Ó, tá chamando mesmo, ó. Elto. Elto Moraes. Oi. Ô, Elto, faz o seguinte. Sabe essa... Aqui embaixo, aqui? Onde que o Renato deixou o chervete aqui, lembra? Traz a caminhonete e uma corda, porque o chervete atolou aqui, parou de andar. Onde que é? Eu vou explicar aqui. Explica aí. Ô, pai. É, mano, a gente vai chamar o Elto. Assim que ele chegar aqui, eu vou voltar a gravar, mano. Eu tô gravando esse vídeo por quê, velho? Tá ligado? É uma ironia da vida. O que acontece? Mano, hoje de manhã, na hora que eu saí, pra tirar essa thumb, eu, mano, meti... Olha isso aqui. Mano, olha aqui. Depois que a gente, tipo, esqueceu da thumb, eu fui pegar o carro pra descer aqui. Uma thumbneia. Uma thumbneia. É isso que a gente fala. É. Esse vídeo é isso, velho. Eu vou colocar de título. Uma thumbneia. Como fazer thumbneia? Como fazer... Mano, eu meti a minha canela. Ó, pode ver, ó. A altura. Ó, olha a altura de onde tá esse machucado. Tá vendo aqui, ó? Mano, eu meti aqui, ó, ó. Mano, foi certinho. Mano, eu meti a canelada no começo aqui do vídeo. Na moral, você pode ver mim já? Vai, tá lindo. Nossa, mano, não acredito, velho. Que armada. Pô, sabe o que não é pra fazer? E assim, tudo mais. Você fez assim, ó. Blum, blum. E uns 5 metros assim, voltou. É. Daí você parou. Isso. Aí eu falei, mano, na hora que você foi sair, eu andei risada. Não, não. Quando eu fui sair, eu saí já no meio do barro. O barro já tá aqui. Alô? Isso, nem tá aqui. Tá, pode ver. Você recubou. Já vira, já tá chegando. É, mano. Se ele chegar aqui, navegar lá. Ó, o alto chegou. Não, vai. Tô lá, chegou. Meu Deus do céu. Então, você salvou nós, mano. Salvou mesmo. Ó, na moral, pode dar ré, pode dar ré. Depois dá uma olhadinha onde tava ali. Aí, depois eu vim pra você ver. Aí, aí, já deu. Mano, ó, você é caminhonete. Você é caminhonete, tá com isso aqui de barro. Imagina o charvetinho ali atrás, Altão. Olha, olha o que arranca de terra. É, é bruta, filho. Não, a caminhonete é o caçador de lenda. O bagulho é bruto mesmo, hein. Na moral. Você trouxe a corda, Altão? Nossa, você é o brabo, hein. Senão você está morto. Só não arranca no... Só não coloca no para-choque, senão vai arrancar o para-choque por baixo. Você quer deitar ali de baixo? Ah, não, pode ser lá. Eu tô gravando aqui o vídeo pra nós. Vai lá, Altão, seu... Mano, se não é seu pai salvar nós aqui, ia ser um... Esse aqui era o sapato. Aqui é, Elton? Tinha uma thumb de um vídeo. Pronto. Tá tirado. E aí, arrumou outro vídeo. Aí, arrumou outro vídeo. Tá chorando. Não, foi bom, foi bom. Mas é pras pessoas verem, mano, que não é fácil. Tipo, mano, olha isso aqui que não é fácil. É armada atrás de armada, Elton. Eu tô imaginando se eu não tivesse caminhonete, hein, pai. O que seria desse menino aí? É, não, aí... Tem que arrumar o vídeo. Você é louco, ia ter que ir mesmo. Você vai colocar o nó de marinheiro aqui? Mais ou menos, vamos ver. Oh, não. Top, hein. Ixi. É, amarra aqui, pai. Eita, boa. Olha, Renato. Para de encostar nas coisas, você vai quebrar tudo. Não, já era, quebrou. Não, que encaixe aqui, ó. Aí, patrão, tá bonitinho. Aí, patrão. Nossa, tem... Pô, um dia a gente pode fazer um cabo de guerra nessa servete. Não, demorou, é? Demorou pra ser, meu servete. Tá uma ganha de ser, ligou? E agora, pai? Vamos achar um lugar, vamos amar. Amarra, embarra a placa. Isso, entorta a placa pra cima, não dá nada. Esse aqui é? Aqui, ó. Ah, não, esse aí também é podre. Não aguenta, não. E aqui, pai? Não, aí também não. Vai. Aqui, pai. Aqui, pai, ó. Aqui, ó. Não, viado, não. Aqui, pai. Ô, Elton, olha ali o que o seu filho tá fazendo com o meu carro. Ô, o senhor acha que vem aqui, não, pô. É, doido. Não, esse aí é o entradudimento dele. Aí, cara. Aí, foi, foi, foi. Onde você rela, sai, viado. Para, velho, me relar nas coisas. Vou falar com ele, viado. Para. Aí, Deus arde, Elton. Nossa, parece que eu falei com o marimbão de boa da língua. Já sai, cara. Mano, ainda bem que você tá aqui, Elton. Na moral. Amarrou? Puxa bem devagarzinho, tá? Ô,ê, vai lá dentro dele. Dentro de chavete. Coloca o primeiro e anda. Vai, vai. Mano, amarrou a corda. Vai, vai. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Aê, aê. Acelera. Já tá acelerando. A corda já tá aqui. Pode ir, Elton. Ai, foi, foi, foi. Vai, vai, vai. Vai devagar. Vai levar o carro embora, louco. Ai, vai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano. Ai, que merda que deu. Elton. Mano, eu pensei que o chavete ia entrar de barra, o bagulho que não tem freio. Ai, você acelera e freio, o chavete só vai. Então, eu tô aí por causa de com medo que ele ia entrar lá de baixo. Ai, o caminhão tinha descendo. Nossa, foi na hora. Vai, vai. Olha que agora a corda. Olha que agora. Não deu certo, mano. Ô, na hora de chegar em casa e contar com os moleques essa história. Eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar, mano. Mano, na moral. Olha, ele puxou de um jeito. Olha a marca que ele deu feio no chão. Eu vi, mano. Olha ali, rapaziada. Caralho. Renato. Deu certo, mano. A tampa tá feita do primeiro vídeo e do segundo agora. E do segundo agora que foi puxando. Agora a corda vai ficar aqui pra sempre, pra quando precisar, já tá aí. Tchau, Léo. Você não veio comigo, não, Lê? Hã? Bem. Vamos olhar comigo. Você veio comigo? É legal, mano. Ai. Mano, ainda bem. Deu certo. O que que você fez aqui, Renato? Quebrou tudo aqui, né? Todos os parabrisos. Deu certo, graças a Deus. Mano, não tinha feio não, meu pai. Começou me puxar. Eu falei, mano, vai. Eu vou, acho que eu entrei embaixo da caminhonete, mano. Sério? Eu também pensei. Ih, você vai desligar na subida. Não, velho. Tá subindo? Nossa. Ai, vai ter um jeito. Tá subindo. Vamos pra cá. Foi, 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 foi. Vai contar pra vocês. Mano, vai ter que mostrar também pros moleques o vídeo. O velho falou, né? Vai tirar também rapidinho. Cinco minutos foi. Demorou pra cacete. Uma hora. Por que que seu pai parou no quebra-mola? Vou passar, louco. Eu vou passar, vou passar. Aí, segura, segura. Ai, nossa senhora. Tá bom, Leo? A gente vai agora ver se tiver freio, mano. Não. Chegamos em casa. Até morreu. Deu certo, mano. Ainda bem que deu certo. Pegamos o celular aqui. Desligou. Save. Top. Já tá contando, né? O que é? Já contei tudo. Já falou, já. Ô, irmão, na moral, o Chevette parou em cima de uma ribanceira pra deixar uma thumb. Travou tudo. Travou. O Alton foi lá buscar uma ordem de caminhonete, puxar corda. Por isso que vocês demorou? Tá uma porra, cara. Nossa, mano. A chacada tá ficando legal, hein? Vai pra lá. Eu vou mandar. Meus amigos, eu vou falar com você. Eu não ia ali só tirar a thumb e voltar. Já comecei outro vídeo. Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Era pra me parar o chevetinho na rua, assim, né? Tia thumb, bonito e gostoso. Não parei em cima de uma ribanceira, com a caia no carro pro lado de baixo do mato. Aí, na hora de ir pra frente, ele travou, que eu parei em cima de um bagulho. Aí, teve que chamar o Elton pra ir buscar a nós. Embarrou a corda. O Alton foi arrastando o carro lá de baixo até na outra rua. O carro quase que entra por baixo do carro. Misericórdia. Era só uma thumb, mano. Pô, e o Elton já foi me guichar uma vez com essa velha. Ele sai puxando. O Gui também, porque sai puxando, tio, que deu o... O Elton tá rebaixando, passou o que não, não vai vencer, ó, que é a caminete. Blum, blum, tio. Mano, você tem alguma coisa atrás? 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 Eu falei... O Elton passou assim... O Miguel Aladeu! O Miguel Aladeu! Mas aqui nós tínhamos deu o rei, velho. Não deu tempo onde correr, não. Mano, meu chevette é Nerfos. Mano, eu tiro uma opina com ele do que o Camaro lá. Não é verdade, Miguel? Aquele dia que nós tínhamos... Ela dá mais risada de puxa e veste do que o Camaro. Nossa, não batiu o cotovelo, não. A canela, que é igualzinho. Olha aqui. Bem no para-choque do carro. Deu uma canelada. Para-choque e ferro, tá ligado? Nossa, não acontece. Leão só em Dubai, mas aqui na casa deve ter também. Essa calça aí tudo rosa. Tudo rosa. É, que nós caí direto. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo porque espero muito que vocês tenham gostado de ver como que a gente tira uma thumb aí. Tchau, Gui. Perdeu aqui pro pai, vem. Uhul! Ah, não pode ver a camão. Ó, travessão. É isso, mano. Valeu. Falou. Nossa, Gui, isso é horrível, mano. Fui. Fui.